Eu não estou entendendo você, que você está tendo em cima do Calum. A gente se conhece faz muito mais tempo que você. É tempo de conhecimento, é tempo de qualidade. E eu tenho certeza que eu tenho muito mais tempo de qualidade com ele do que ele tem com você. Calum, me fala você então, eu ou ela? Tá, eu quero saber o que está acontecendo entre você e o Cauã. Porque eu estou achando uma coisa muito estranha. Você não está achando? Não tem nada, mas ao mesmo tempo tem tudo. Eu acho que não tem nada, sinceramente, não tem nada. Eu acho que o Cauã tem uma conexão, mano. É, eu vejo bastante isso no olhar de vocês. Os olhares que vocês trocam. Eu acho que você está se iludindo, porque o Cauã, eu acho que ele é muito areia para o seu caminhãozinho, sinceramente. Mas está bom. Alguém avisa, gente? Alguém avisa? Por que você acha que o seu caminhão é maior para carregar ele? Você acha que você é uma carreta e ela é um pusca? Lógico! Pusca é uma carregaria. Eu sou muito melhor. Eu vou começar uma carreta. Olha aqui, ela falou que você é aquele escarrinho de mão e ela é uma carreta. Mano, eu não vou lá. Eu falei que você não aguenta ela, velho. Por que você não aguenta? Tá, enfim, vai direto ao ponto. Eu também estou curioso. Não, só para você estar fazendo esse vídeo para a gente já matar a curiosidade. Não, eu só estou gravando esse vídeo para entender o que está acontecendo. Porque o pessoal também de casa quer saber o que está acontecendo, né? Então eu estou... Fala para nós e você, o caminhão. Conta para a gente, vai. Eu não chico. Primeiro beijo para trás da câmera. Tá, deixa eu falar uma coisa. Não, não. Só nas câmeras que da primeira vez que a gente se conheceu a gente já ficou, né? É! Ah, já ficaram. Ah, tá. E o banho que vocês tomaram juntos. Que banho, seu caminhão. Ah, eu gravei isso. É mentira. Isso não era banho, não. Isso era banho. Isso era banho. Isso é banho. Fala a sua frase, Adur. O que? A sua frase. Fala. Penexismo em alimento? Mas tá, é... Enfim, eu vou falar com os seus pontos aí. Tá, eu não acho que vocês combinam. Eu acho que ele é muito alegre para o seu caminhãozinho. Porque eu acho que eu amo muito gato. Mas é namorado. Ele é o ponto bonito. Tá bom. Mas eu fiquei com ele muito tempo antes de você, mas... Então é, se ele tá com a Ana e não tá com você, é porque você fez com ele. É por causa que ele não gostou, né? Eu acho que o Enrique não vai gostar desse vídeo, não, mas... É verdade, e outra? É, acho que tá piorar. Você tá sendo, tipo assim... É... Além de estar larica, tá sendo infiel. Faz luu, hein? Ô, Tur, você que ela vai ficar com as amigas? Como que é? Sou amante dele. Não. Problema do seu marido. Não, eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Ele é solteiro pra você, ele é casado. Vou continuar sentando até tu provar o contrário. Vixe, você está safadando. O que que você acha do Calan e... Dona Júlia? Já que você ficava com ela antes, né? Eu não acho mais nada. Não acha nada? Tem que encher mesmo, não. Você é muito... Você é pouca areia pro caminhão dela. Ah, vai ser que agora eu vou ficar na torta. Vai ser que agora eu vou ficar na torta. Depósito de areia. Vai ser, agora eu vou ficar na torta, você bem... Ah, o melhor. É que eu não vou conseguir fazer nada. Eu vou ter que ficar sentado. Mano, o que que aconteceu com esse peito? Quem que é? Calou, chegou. Calou. Meu ou seu? Meu, não. Tá, eu vou lá. Não, não precisa não. Eu abro pra ele. Não, é rapidinho. Eu abro pra ele. Não, eu abro, por favor. Eu abro pra ele. Eu acho que a Leila virou um 5x7 de mágica. Mano, cala a boca. Só vou abrir aqui rapidinho pra ele, coitado. Ah, mentira, não precisa nem. Oi? Ela já tá muito brava com a trolagem. Você já tá sabendo? Você manda mensagem? Ah, então. Seguinte. Eu tô gravando. O pessoal de casa não tá entendendo nada. Porque eu nem falei o que tá acontecendo. Já só cheguei botando pilha. Pra quem não tá entendendo nada desse vídeo, eu vou fazer uma trollagem com a Ana Júlia. Porque eu vou dar em cima do Cauã. Falei pra ele vir pra cá. Ai! Tá preparado? É, não. Que pena. Mulher é brava, não. Eu comecei a já falar muito de vocês. Ela já começou a falar muito. Já tá muito estraçada, já, já. Como é que a gente vai fazer isso aqui, então? Você vai dar a mão pra mim, primeiramente. A gente vai entrar de mão dadas. E a gente vai começar a falar um do outro. E você vai falar que ela não vale nada, vocês não prestam. Caruca? Essa é uma zoeira, só pra ver a reação dela. E se ela, com certeza, tipo assim, ter ciúmes de você, é porque realmente ela está gostando de você. Então isso é muito bom. Olha isso aqui. Ai, calma um pouco. Calma, pra mim isso é ridículo. Tá. Que isso, velho? Eu tô em relacionamento. Eu só tô mostrando pra você. Ah, tá. Entendi. Não diga, maluca. Tá, tá, tá. Então, o plano é o seguinte. A gente vai chegar de mão dadas. Você vai falar bem de mim, vou falar bem de você. E você vai casar pra nós, Júlia. Fechou? Tá bom? E ela me perdoe. Dá a mão aqui. Ai, que nojo. Mas tá bom. Ó, vale a intenção, porque vai... Isso nunca ia acontecer, né? Nunca! E se fosse acontecer, o bonito da relação seria eu. Então você pode parar de mão. Tá bom. Vamos? Obrigada. Um, dois, três, e vai. Oi, gente! Oi, gente! Oi, você era você, a minha alegria! Você é que é isso? Mano, eu já falei pra ele que você não vale nada. E você fale pra ele no seu favorito. Ele chegou pra mim de bondada, né? Vou recapitular pra ver se você entende. Eu tentei! Pra não ser moleque com você, eu tentei! É, eu não achei que você... Não, eu realmente falei pra você... Letícia, Letícia, na moral, tá ficando feio? Você vai ficar com a mamãe e depois não vai ter como voltar atrás? Menos feio, né? Caralhica! Você vai tomar sua, sua amiga! Você vai tomar um pau! O que você tá entendendo você? Eu não tô entendendo você, que você tá tendo em cima do Cauã. A gente se conhece faz muito mais tempo que você, né? É tempo de conhecimento, é tempo de qualidade. E eu tenho certeza que eu tenho muito mais tempo de qualidade com ele do que ele tem com você. Calma, me fala você, então. Eu ou ela? Ai, meu Deus! É, na geléia, você ligou pra trás. Eu falei pra você. Olha, Letícia, então, por que você esperou? Por que você esperou a sua amiga criar uma consideração por ele pra você fazer isso? Por que você avisou no começo que você queria ele? Isso, tia, que coisa ridícula. Mãe, que coisa ridícula. A Letícia pegou no Cauã, simplesmente. Ô, Cauã! Tia, eu vou falar a verdade, que eu gosto de fogo e barquinho. Mas por que você colocou o cachorro ruim também? Tá colocando aqui, não tia? Ô, tia. Mas é porque o Cauã trocou. A Letícia não tá entendendo que eu, Cauã, a gente é melhor. Nossa senhora. Nossa senhora. De namorar, essas coisas. Moceta lariga, hein, tia? Ah, tia. Meu, é sinceridade. Ele trocou o A pelo L. Me ajuda, vem. Parece que eu sou a senhora amiga da Larica. Ah, não. Ah, então você se arrepende do lance que a gente teve lá no carro. O quê? O quê? O quê? O que você falou? O que você falou? Ele não se arrependeu do que eles fizeram pro carro no tempo. Ele tá louca. Por que, a gente tá louca. Parou, vai lá. Você tá abaixando o nível aqui. Vai abaixar mais o nível. Mano, seu carro aqui, ela não tem culpa. Mano, ele vem. Você faz o rosto dele papai. Você faz o rosto dele papai. Eu tô com pressão aqui. Eu tô no carro, sou resistível. Vai querer me beijar. Tá louco? Tá vendo, Ana? Mano, sinceramente, eu não tenho culpa. Eu sou do laço, por favor. Letícia, mas você é amiga dela. Você tem que ter uma coisa com ela? É Letícia, ó. Você tem alguma coisa comigo? Não, eu não tenho. Então, por que você tá falando de mim? Se você não fez nada, se você não fez nada... Eu não tô do lado de nenhuma das duas. Escuta, escuta. O que você tem essa em consideração comigo? Pega. Sabe chave? Abre o portão, enfia-se no portão. Abre e vai embora e nunca mais vai. Abre e vai embora. Você vai levar o carro? Vamos embora. Eu acho que já deu a nossa hora. É que é? Tem que gostar, hein? Vai embora todo mundo. Vai embora, né? Tá ficando louca, velho. Eu não me amarelo. Eu não me amarelo. Eu não me amarelo. Você amarelo? Pelo menos a gente descobriu que ela gostava de você. Você, cara. Você ainda nem sabia. Vamos lá. Bate e bate. É trolagem, cara. É trolagem, eu juro. Eu nem que é trolagem. Eu nem que é trolagem. Por que você acha que eu tô gravando esse negócio aqui? Que que é? O que que é? O bom, o bom, o bom. Calma, calma. É sério, de verdade. De verdade. Eu tava gostando da ideia do Cauã pegar todo mundo, né, Cauã? O que que eu tô louco de vocês agora? Ô, Cauã, bala lá que tá te esperando aqui. Não sei, Ana, mas enfim. Era uma trolagem, vocês se resolvem. Você podia falar da Letícia, mas você não podia falar um negócio agora, né? Irmão, mas deixa eu te falar um negócio. Ah, não, eu queria dizer. Por favor. Conselho de amigo. Ô, Cauã. Mano, era trolagem, tá? Tô trolagem. Pelo menos ela revelou que gostou, mano, gente. Ô, Cauã, vem aqui. Ô, é trolagem. Eu vou falar um negócio aqui. Cuidado aí, mano. Ô, Cauã, Cauã, você tá parecendo amigo meu, viado. Começa com V. Você tá parecendo mais um vídeo. Mas enfim, gente, essa era uma trolagem. Eu fiz uma trolagem. Eu tô com vontade de te matar, de verdade, mano. Não, para, né? Era uma trolagem. O pouco que você sabe que... Se fosse verdade, você ia mandar ela embora da sua casa. Óbvio. Lógico, eu conheço. Porque, mano, tipo assim, minha melhor amiga... Mentira, é fazer... Tá ficando... Pelo menos ela conversou que gostou do Cauã. Ela conversou que gostou do Cauã. Certo? Ixi, Maria. É, vou falar pro Cauã. Vou fazer esse risal. O Pedro. Mas, Ana, enfim. Era uma trolagem. Era uma brincadeira. Mas, enfim. Sabe qual é o melhor de tudo? Que a gente tá aqui brigando e o Vini tá dormindo. É, tadinha? Ô, negra. Sabe qual que é o pior de tudo? O Cauã foi embora. Eu fiz atrás dele. Então tá, vai lá. Enfim. Era uma trolagem. Quero muito ter gostado. Deixa o like. Valeu. É nóis. Tchau.